Salve salve Boa noite boa noite Desculpe A piscada está gravando Salve salve Se eu entramos aqui estava chovendo Beleza é isso aí Boa noite boa noite Vim fazer esse videozinho rapidinho aqui Na maior satisfação e alegria Porque estamos indo para Barretos No 15º Motorcycle de Barretos Do dia 28 de maio A 1º de abril Estaremos lá em Barretos A convite Da 101 Eventos E vamos levar toda a nossa Infraestrutura, vamos levar o nosso Dinamômetro, vamos levar O Remap, somos aí Autorizados do Remap Race Que é o Breno lá de Brasília Que foi o cara que implantou toda essa Revolução aí Das motos, teremos Acho que até para Harley Vamos ver se a gente consegue aí Esses softwares, né Então com extremo prazer e alegria Venho comunicar a vocês aí Que estaremos participando lá Do Motorcycle de Barretos Que se realizará Do dia 31 Ou do dia 30 Vamos ver 28 de maio A 1º de abril Certo 1º de abril Dia da mentira Mas tudo certo Vamos que vamos Fala aí Rô, tudo certo? O 125 foi lá na Fiorino também Foi lá na Fiorino Esqueci o 125 Desculpa, desculpa É os três que vão mais Mais nenhum Obrigado Vamos trabalhar até essa hora Brother, 15 para 7 E já estamos pensando Uma produção aí para Barretos Vamos que vamos Vai ser um prazer Enfim Quem quiser alguma coisa Um pedido especial Faça aqui nos vídeos Vamos aí comunicando A todos os vídeos Que estaremos lá Em Barretos Como próximo dia 5 Agora Sábado estaremos em Salvador Beleza? Rapaziada de Barretos Motorcycle Muito obrigado Estamos chegando E vamos representar Porque ultimamente Temos feito os eventos aí De grande magnitude E estamos nos aperfeiçoando E nos aprimorando Para atender Com mais presteza Nosso público Com mercadorias De mais qualidade E prazos maiores E descontos maiores Pode levar o dinheiro Que nós troquem ideia Leve escapamento Quase de graça Quando eu estou nesses eventos aí Eu não quero voltar Com nada para casa Beleza? Dinamômetro Fazendo parte Do nosso show Muito legal Vamos ter o remap Lá como falei Preços especiais Para Yamaha Beleza? É nós Motorcycle de Barretos Estamos chegando